Olha para a pessoa do seu lado e diga assim ó, há poder nas tuas palavras, diga há poder nas tuas palavras, há poder nas nossas palavras queridos. Abra sua bíblia por favor em provérbios capítulo 18, provérbios capítulo 18. E é interessante e importante nós entendermos que o inimigo sabe, diga comigo assim, o inimigo sabe que há poder nas nossas palavras. Então, ele vai trabalhar com todas as forças para manipular os nossos pensamentos e por consequência as nossas palavras. Queridos, nós temos que entender que toda palavra que nós proferimos, são como liberações no âmbito espiritual, são declarações espirituais e por esta ordem são decretos espirituais. Diga, decretos espirituais. Por exemplo, amados, olha o poder da palavra, isso é algo que é para o homem, mas é de Deus, amém? Como assim, como é que Deus criou o mundo? Pela? De novo, pela? Foi pela palavra. Quando Deus estava dando nome aos animais, Deus chamou Adão e convidou Adão para Adão fazer isso. Então, através de palavras, os animais foram recebendo os seus nomes. Você está me ouvindo? Diga, amém. Amém. Pulando rapidamente para o Novo Testamento, dá para falar muita coisa do Antigo Testamento e eu vou falar. Mas só para a gente poder fazer uma introdução. Pulando já para o Novo Testamento, Jesus quando ele ia liberar uma cura, ele usava a? Quando o tentador veio contra Jesus, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas da? A poder na palavra. Quando Jesus liberava a cura, era através da? Era uma palavra de ordem. Quando Jesus expulsava um demônio, era com uma? Quando foi passado isso também para os apóstolos, os apóstolos liberavam cura através da? A poder nas tuas palavras. Há poder nas tuas palavras, porque o inimigo, o inferno sabe que cada uma das tuas palavras, das tuas declarações, são sim decretos espirituais. Então, quer dizer, eu vou afirmar a você com toda a certeza desse mundo, que o diabo sempre vai trabalhar com todas as forças, para você acordar de manhã cedo e já começar a liberar decretos de negatividade sobre a sua vida. Decretos de derrota, decretos de fracasso, decretos de murmuração. Acordou um sol daqueles, ah, justo hoje, esse calorão. Queria ter dormido com uma chuvinha, aí se chove. Ah, mas que coisa, tinha que acordar com esse dia todo chuvoso. Está um calorão, ah, hoje eu não vou no culto, eu vou aproveitar para ficar na praça. Dá uma chuvarada, hoje eu não vou no culto, porque está chovendo demais. Queridos, o inimigo trabalha tanto na mente das pessoas, que se ela estiver desempregada, ela vai reclamar porque está desempregada. Se ela tiver que acordar cedo para ir para o trabalho, ela vai reclamar cedo, porque ela tem que ir para o trabalho cedo da manhã. E a Bíblia diz exatamente o contrário disso, em tudo dai. Quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, fala sobre nós darmos graças a Deus, no tempo bom e no tempo ruim. No tempo de fartura e no tempo de escassez. Porque há poder nas nossas palavras. Queridos, é tão sério aquilo que nós falamos. É tão importante nós termos esse entendimento, para não começarmos o dia dessa forma, mas começarmos o nosso dia dizendo, Deus, eu declaro que esse dia vai ser maravilhoso. Deus, eu declaro que esse dia vai ser maravilhoso sobre mim, sobre a minha esposa, o marido, sobre os filhos, no nosso trabalho, na nossa empresa, lá onde eu trabalho, no meu emprego. E olha como é forte isso, Provérbios 18, se você já abriu, pega ali o versículo 7, olha o que a Bíblia fala. Não é o entendimento da igreja manancial ou do Samuel. É o que a Bíblia fala, a boca do insensato, ou seja, aquele que fala sem pensar, sem medir, sem ponderar. A boca do insensato é a sua própria ruína. Então, se você declara que você é um derrotado, ai como a vida é difícil para mim. Você está construindo para você uma ruína. Você está destruindo aquilo que Deus está construindo na sua vida. Você está me ouvindo? Diga amém. E continua o versículo. E os seus lábios, ou seja, aquilo que fala, não os lábios, parte física, mas sim as palavras. E os seus lábios, ou seja, as suas palavras, um laço para a sua alma. Então, se você fica declarando que você é um derrotado, que você é um fracassado, para mim as coisas sempre são tão difíceis. Mas por que que para mim tem que ser tão difícil? Mas por que que para mim não dá certo? Você está amarrando a sua alma, ou seja, as suas emoções, a sua psique, o seu entendimento, o seu intelecto. É o que a Bíblia fala, você está ouvindo essa palavra sim ou não? Nesse mesmo texto, se você for lá no versículo 21, vamos pegar o 20 também. Do fruto da boca, o que é o fruto da boca? As palavras, os decretos, diga decretos. Do fruto da boca, ou seja, das palavras, dos decretos, o coração se farta. Veja que não é se satisfazer, se fartar, é se encher. Às vezes a gente entende um pouquinho equivocado, a gente passa num significado, num entendimento de uma palavra e aquilo fica tudo diferente. Olha só. Do fruto da sua boca, ou seja, das suas palavras, o coração se enche. Não é se satisfazer, é se encher. Do que produz os seus lábios, aí sim se satisfaz. Mas não é o satisfazer de ter prazer, é de estar cheio. Que às vezes, ah, estou satisfeito com o que eu fiz, com o que eu comi. A gente pensa que é uma questão de prazer. Não. O satisfeito é um entendimento de que sim, isso está pronto. Estou cheio. Então nós temos que cuidar daquilo que nós falamos. Se você fala sobre o seu trabalho, que você não... Pois é, pra mim a vida inteira foi desse jeito e vai continuar assim. Você está liberando decretos espirituais. Você está dando legalidade no campo espiritual pra sua vida realmente continuar assim. Se você fala sobre um filho, ah, esse aí nunca vai dar certo. Você está determinando no reino espiritual, porque não tem ninguém na terra com mais autoridade sobre um filho do que o pai e a mãe. Depois vem uma autoridade do tipo um pastor. Mas as palavras que um pai e uma mãe liberam, queridos, aquilo ali tem um peso. Claro, pode ser quebrado por quem? Quem é que tem mais autoridade ainda do que o pai e a mãe? Na sua maturidade e entendimento, a própria pessoa. Então se foi lançado contra você desde a infância, palavras de maldição, de que você não ia ser nada, de que você... Você é fute de um engano. Você... Você foi um engano, cara. Gente, você não tem noção da quantidade de pessoas que eu atendo que viveram esse tipo de situação. Minha mãe, meu pai viveu a minha vida inteira, minha infância inteira, até minha adolescência, a adolescência inteira, dizendo que eu era um lixo. Que não era pra eu existir. Que eu sou um erro, que eu sou um engano. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que confidenciam isso pra nós. É muito triste, irmão. É quase que inacreditável. Quantos jovens, às vezes... Às vezes nem tão jovens mais. Homem já com 40, 50 anos. Chegam às vezes pra falar pra mim. Profeta, pastor, olha só, minha vida foi sempre toda travada. E aí você começa a conversar, começa a ministrar. Você vai ver que esse homem hoje, durante toda a sua infância, ouviu palavras que diziam. Você nunca vai ser nada. Você nunca vai dar certo. Um pai nunca poderia dizer, por mais que o filho esteja indo mal na escola. Jamais poderia dizer, se você fez, hoje você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus. E mais, de corrigir e nunca mais fazer isso. Chegar pro filho, o filho tá mal. De repente ele tá com um problema, irmão. E você acha que o problema vai ser sarado, sanado, se você chegar pra ele dizer... Mas tu é um burro mesmo. Você está liberando decretos espirituais, de que esse seu filho é um burro. Porque há poder nas nossas palavras. Nós temos que entender que há poder nas nossas palavras, tanto para bloquear uma vida, como para alavancar uma vida. Posso ouvir um amém? Então, nós hoje, de forma inteligente, obviamente, nós vamos pedir perdão a Deus. Por todas as vezes que nós falamos contra a nossa vida, falamos contra a vida da esposa, do marido. Esposa, o teu marido não tá parando em emprego nenhum? Ora por ele. Alguma coisa pode tá acontecendo no coração dele. Às vezes é algo lá da infância. Às vezes é algo lá da adolescência. Às vezes não é emocional, às vezes é espiritual. E aí se manifesta no emocional. E a pessoa não avança, ela não consegue avançar, porque ela está presa em cadeias da alma. Às vezes em cadeias espirituais e que se refletem na alma. Daí você vai chegar pro marido e dizer, pá, mas tu não presta. Queridos, uma vez eu precisei... Gente, eu precisei conversar com um pastor. Ele vem me pedir socorro, ele disse... Pastor Samuel, se eu pudesse me ajudar, eu preciso de socorro. O que houve, cara? A minha mulher me falou essa semana que eu não sou o homem suficiente... Pra gerenciar nossa casa, pra dirigir, pra comandar nossa casa. Esse homem estava arrasado, querendo largar tudo. Não um casamento, mas tipo, eu não tenho condições de ser pastor. Eu estou afim de abandonar tudo. Só que eu que olhava de fora, eu via que a verdadeira âncora era a mulher. Na cabeça dela o problema era o marido. Eu que olhava de fora, por olhar, já identificava que era ela. Por identificação de algo espiritual, eu tinha certeza que era ela. Triste, amados. Então, na verdade, o homem precisa de palavras de afirmação. Você sabia disso? O homem precisa de palavras de afirmação. Fala, meu amor, tu vai vencer, tu vai conseguir. Vai, tu vai... O homem precisa disso. O homem precisa dizer, irmãos, vamos lá, levanta. Uh-ra, uh-ra, uh-ra. Senão os caras não vêm. É incrível. Já chega a dar uma angústia. Há poder nas tuas palavras. Agora, quando nós começamos a profetizar. Desculpa a expressão, mas você está no meio de uma situação assim, uma verdadeira porcaria. Perdão pela expressão. Você está dando tudo errado. Mas você começa a usar do poder das palavras para declarar, vai dar certo. Deus vai me abençoar. Deus está colocando a mão. Deus vai me tirar desse buraco. Deus vai tocar nossas finanças. Deus vai tocar o marido. Deus vai tocar a esposa. Deus vai tocar os filhos. Deus vai tocar este filho, esta filha. Meu irmão, quando você usa as palavras, elas se manifestam no âmbito espiritual. E você avança. Porque tudo começa na palavra. E diz-se Deus, haja luz. E houve luz. Deus hoje está dizendo, está declarando sobre a sua vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. São decretos espirituais. Diga, esses decretos estão sobre a minha vida. Diga, esses decretos estão sobre a minha vida. Quer ver como é forte isso? Nos finais de semana, sábado e domingo, nós temos a campanha. Para quem não sabe, eu estou no YouTube todo dia. Seis e meia da manhã e seis e meia da noite. Todo dia. Dia 11 de outubro agora vai fechar dois anos. Seis e meia da manhã, seis e meia da noite. Claro, começamos com a live das onze horas da manhã, né? Segunda a sexta. Depois a gente foi ampliando. Hoje estamos alguns bons meses. Acho que mais de ano já. Com certeza mais de um ano. Com três lives por dia. Seis e meia da manhã, onze horas da manhã, seis e meia da noite. Para declararmos, para liberarmos palavras de bênção. Palavras proféticas que abençoam, que curam, que libertam. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, nós estamos com a campanha chamada Nunca Mais Serei o Mesmo. E a quantidade de testemunhos de pessoas dizendo, profeta, realmente eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo. Nossa família não é mais a mesma. Assim, são incontáveis os testemunhos. A Sheila Barbosa, que ajuda nessa questão dos testemunhos, são... Ela tem que assistir de novo a live. Querida, obrigado pela tua dedicação, irmã. Ela chega a assistir a live, que são tantos que aí a gente se perde ali naquele monte de testemunhos. E no sábado e domingo, além de continuarmos com essa campanha aqui, são 40 dias declarando Nunca Mais Serei o Mesmo. É a mulher declarando Meu Marido Nunca Mais Será o Mesmo. É o marido declarando Minha Esposa Nunca Mais Será a Mesmo. São os pais declarando Meus Filhos Nunca Mais Serão os Mesmos. 40 dias declarando isso. 40 dias liberando palavras. Liberando palavras. Ah, estamos bombardeando o inferno, irmão. E no sábado e domingo, eu, por um entendimento de Deus, eu tenho profetizado o Salmo 91. Quero que você abra o Salmo 91, que a gente usou hoje. Abre lá para você ver. Salmo 91. É um salmo profético, Amaz. Um salmo de proteção, de provisão, de promoção. É um salmo tremendo. Eu não vou ler ele lá de cima, do versículo 1. Mas no 9, traz para nós um encaixe perfeito. Olha o que a Bíblia diz. Pois disseste, mais uma vez, palavra. Mais uma vez, declaração. Diga comigo decreto. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Veja que é a pessoa que fala. É a pessoa que diz. O Senhor é o meu refúgio. Diga isso agora, meu irmão. Diga profeticamente, o Senhor... Mais alto. O Senhor é o meu refúgio. Então, olha só. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Poderia ser dito aqui, olhei no original. Pois fizeste do Altíssimo a tua morada. Ou seja, a pessoa faz... Com que o Altíssimo, com que Deus seja o seu lugar de habitação. Ou seja, como o salmista diz, eu quero habitar no teu santo monte. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira por ti a minha alma, diz o salmista. Sabe, suspirar, sabe por que a corça? Sabe o que é a corça? Para nós aqui, é aquele animalzinho viadinho, sabe? É a corça. Sabe o que diz? Assim como a corça anseia pelas águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É que a corça, ela tem um predador natural, um felino. Então, o felino, ele dispara contra a corça. E ela sabe que se ela encontrar as águas, primeiro, o felino não curte muito a água. E dois, quando ela mergulha, ela apaga o cheiro, o rastro do cheiro que está sendo deixado para trás. Porque o felino tem uma habilidade incrível. Ele não é guiado só pela visão. Ele vai, naquela disparada, ele vai indo pelo cheiro também. E às vezes, quando a corça, o cervo, está correndo, ele levanta tanto pó, que ele vai guiando só pelo cheiro. Só que quando mergulha. Por isso o salmista faz essa ilustração, ou alusão, a corça, ao cervo. Assim, da mesma forma. Ou seja, eu sei que se eu mergulhar na tua presença, o meu predador, o meu adversário, o inimigo, o satanás, ele não vai mais achar o meu rastro. Assim, nós precisamos ansiar por Deus, amados. Por mergulharmos na presença de Deus. Gente, escuta aqui. Quantas vezes você já não sentiu o seu coração assim, ó. Que parecia que você ia morrer de tanta tristeza. E você curvou a cabeça diante de Deus. E você foi ali restaurado, renovado. Na presença de Deus. Quantas vezes já aconteceu isso com você? O inimigo sempre vai lutar para que não tenha a próxima vez. Sabia disso? Porque se você, continuamente, na hora que você for afligido. Que você se encontrar angustiado. Se você mergulhar como a corça. Aquilo que talvez lhe devore. Aquilo que talvez lhe despedace, lhe destrua. Simplesmente vai perder você de vista. Isso é mergulhar na presença de Deus. Isso é mergulhar na presença de Deus. Vamos mergulhar hoje, todos nós, na presença do Altíssimo, amados. Só que, olha só. Em consequência de... Pois disseste, ou seja. Porque tu disseste. Em consequência de tu teres dito, ou de você ter dito. Que o Senhor é o teu refúgio. Em consequência de você ter feito o Altíssimo a tua morada. Em consequência disso. Nenhum mal, versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Você entende? Você consegue entender? É quando eu faço a consequência. Se eu pegar a água disso aqui, gente. Ela está aqui na garrafa. Se eu coloco para o copo. Eu já não tenho mais. Existe uma consequência. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Tudo o que eu faço. Tem uma consequência. Cada ação. Uma reação. No âmbito espiritual é a mesma coisa, irmão. Cada uma das suas ações dentro do âmbito espiritual. Tem uma reação no âmbito espiritual. Que reflete no âmbito físico. Então quando você busca. Quando você jejua. Quando você ora. Quando você se entrega. Obviamente Deus. Se manifesta. E entenda mais. Que na medida em que você buscar. Deus vai se manifestar. Não. Deus não faz assim. Profeta. Deus nos ama. E nos abençoa de qualquer jeito. Não. Deus não é um Deus. De qualquer jeito, meu irmão. Você não vai ver na palavra. Nenhum momento. Deus agindo de qualquer jeito. Você não vai ver em nenhum momento. Nem no antigo testamento. Nem no novo. Quando Deus mandou. Deus não pediu. Para que o tabernáculo fosse construído. Deus mandou. E quando Ele mandou. Ele deu especificações técnicas. De como as coisas deveriam ser e acontecer. E a Bíblia diz que Deus para isso. Deu habilidades aos homens. Para mexerem com madeira. Para mexerem com metais. Com ouro. Com tecidos. Deus deu habilidades especiais. O que eu pego isso para nós agora profeticamente. Abre uma janela. Não tem nada a ver com a pregação. Mas recebe aí, irmão. Se Deus está te mandando fazer algo. Pode ter certeza. Que Ele mesmo vai te dar. Habilidades especiais. Para fazer o que Ele mandou. Receba isso na sua vida, meu irmão. Receba isso na sua vida. A começar pela criação de filhos. Se Deus te chamou, meu irmão. Para ser papai e mamãe. Pode ter certeza que Ele vai te dar todas as habilidades. Alguém pode dizer. Ah, mas ainda não me deu. Você já se entregou? Inclusive crendo nisso. Quando Paulo olha para aquele paralítico. Em Listra. Se não me falha a memória. A Bíblia fala que Paulo olhou. E viu o quê? Que ele tinha fé no que estava sendo pregado? Sim e não. Ele tinha fé no que estava sendo pregado? Tinha. Tinha? Tinha. Mas mais importante. A Bíblia fala que Paulo viu. Paulo percebeu. Paulo discerniu. Que ele tinha fé. Para ser curado. Fé específica. Às vezes eu tenho muita fé. De que Deus vai curar aquela pessoa. Mas quando é para orar por mim. Eu já não tenho mais tanta fé. Eu tenho fé de que se eu orar por uma pessoa. Ela vai ser abençoada. A família dela vai ser restaurada. Mas quando chega na minha vez. Eu começo a lembrar dos meus erros. Começo a lembrar dos meus defeitos. Começo a lembrar dos meus tropeços. Começo a lembrar das minhas limitações. Das minhas falhas. Da minha incapacidade. E é isso que eu chamo de tirar Jesus do centro. Porque quando eu olho para as minhas falhas. Para as minhas limitações. Para as minhas incapacidades. E etc. E etc. E etc. Eu estou olhando para o lugar errado. Quando eu olho e peço a Deus. Eu tenho que olhar. Para Ele. Ele não tem incapacidade nenhuma. Ele não é limitado em nada. Ele pode todas as coisas. Ele não tem erro. Ele não tem falhas. Vai ser em mim. Mas é. Apesar de mim. Pode até ser através de mim. Mas vai ser apesar de mim. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Porém em consequência. Deu dizer. Fala comigo assim. Palavras. Fala comigo. Decretos. Meu irmão. Toda palavra. Amanhã de manhã você vai acordar. Você vai decretar. Seis e meia da manhã. Eu vou estar lá no YouTube. Para ajudar você. A gente decretar juntos. Você vai decretar. O meu dia hoje será maravilhoso. Não tinha aquela canção antiga. O culto hoje vai ser maravilhoso. Declara que a tua semana vai ser maravilhosa. Passou o profeta. Minha casa está caindo. Não estou falando de casa material. Se tiver. Também tem que decretar meu irmão. Ele ensaiou aqui. Gente. Declara que a tua casa não vai cair. Declara que Deus vai restaurar o teu casamento. Declara. Decreta isso. Gente. É um decreto. Um decreto. Um decreto. Sabe o que significa o decreto? É tipo. Assim seja. Papapá. Você está decretando. No reino espiritual. Não é só uma declaração. Ah. Eu declaro. Tipo. Do que depender de mim é isso. Agora um decreto é independentemente de qualquer coisa. Assim é. Assim será. Isso é um decreto. Olha o professor que está ao salário. Diga assim. Experimente usar. os seus lábios como uma arma violenta contra o inferno. Experimente usar os seus lábios como arma violenta. Poderosa em Deus. Para construir. Um futuro maravilhoso. Para você. E para toda a sua casa. Aleluia. Então quando eu digo. Quando eu declaro. Quando eu libero esse decreto. Meu filho é uma bênção. Eu não tenho filha né. Pelo menos não tinha. Mas quando eu decreto. Meu filho. Vai ser uma bênção. Meu filho é uma bênção. Os céus começam a trabalhar. Para que aquele filho. Ó. Meu servo está decretando. Meu servo está determinando. Servo ele tem defeitos. Mas ele está me buscando. Vamos lá anjos. Trabalhem. Agora. Se Deus olha para nós. Ah. Samuel está de novo. De manhã cedo. Dizendo que o dia vai ser uma porcaria. Desculpa a expressão. Samuel está de novo. Dizendo que para ele tudo é difícil. Para ele a coisa não rompe. Para ele a coisa não acontece. Então a coisa não vai acontecer. A coisa não vai romper. Gente. Ninguém está falando de pensamento positivo. Quem. Quem trabalha no campo da fé. Não trabalha com pensamento positivo. Nós trabalhamos com fé. Declarações e decretos de fé. Irmão. Decreta. Que o teu casamento está abençoado. Que as tuas finanças estão abençoadas. Gente. Tem que ser até meio. Meio parecido com alguém. Meio louquinho. Sabe. Olha para a pessoa que está falando e diga assim. Estou louco para ver você meio louquinho. Mas é sério irmão. Era assim que eles olhavam para Jesus e diziam. Você é um louco. Você é um lunático. Você é um. Desmiolado. As pessoas vão começar. Sabe. Você vai ser aquela pessoa. Deu problema na volta. Você vai dizer. Não. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Sabe. Está tudo. O trem está descarrilhando. Você vai dizer. Não. Não. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que seja a conta do cartão de crédito. Que não foi o satunais. Que se levantou. Foi você que fez a conta. Deixe o pobre chifrudo lá. Até nisso você pode dizer. Senhor me perdoa. Porque eu me passei. Me ajuda Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Se você precisar até de uma ajuda. Eu ajudo. Eu chego lá com a tesoura. Eu corto o cartão irmão. As vezes tem que fazer. Algo extremo assim. Pega. Três. Quatro. Cinco. Seis meses. Nós vamos dar um jeito. Parado. Pronto. Para. Estanca. Agora estou falando de finanças. Mas Deus vai lhe dar a capacidade para isso. Deus vai lhe dar. Diga. Olha para o professor. Está só. Diga. Deus já lhe deu. Ei. Olha só. Isso aqui também é uma chave aqui. Uma coisa a gente diz. Ah. Deus vai te abençoar. Vai abençoar quando? Daqui 20 anos. Então já declara. Deus já te abençoou. É presente. É agora. Diga. Deus já te abençoou. Diga. Deus já te fez próspero. Diga. Deus já te fez uma bênção. Diga. O favor de Deus já está sobre a tua vida. Aleluia. 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 Então quando eu faço um decreto. Quando eu faço um decreto. O Senhor é o meu refúgio. Eu lhe pergunto. Quem é que pode encostar em ti? E você estando refugiado no Senhor, meu irmão. Quer um texto bíblico que comprova isso? Os anjos de Deus estavam com Ló. A Bíblia fala que todos os moradores daquela região foram até a casa de Ló para tentar abusar dos anjos. Ló tentou desfazer aquela situação. Os habitantes daquela cidade disseram. Vem cá, cara. Tu é estrangeiro entre nós. E agora tu vai querer ser juiz aqui. Tu é o único estrangeiro aqui. E tu vai querer ser juiz entre nós. Então agora tu te prepara. Que nós vamos pegar. Tu, tu, as filhas, eles. Nós vamos fazer uma loucura aqui. Os anjos de Deus pegaram e fizeram assim. Agora é com a gente. Passaram atrás. E. Fecharam a porta. A Bíblia fala. Gente, olha só. A conversa está acontecendo aqui. Os anjos pegaram Ló. E as filhas e a família. Aqui. E fecharam a porta aqui. Os caras que estavam aqui, na hora. Se lançaram na porta. É ou não é verdade? Óbvio isso. Não precisa ser inteligente. Nem fazer teologia para entender isso. É uma questão óbvia. Mas diz a Bíblia que eles ficaram apalpando a casa a noite inteira. E não encontraram a porta. Quando alguém está refugiado em Deus. O inimigo não acha a porta de entrada. O inimigo não acha a porta de entrada. Meu irmão. Refugiemos-nos, pois, no Senhor. E o inimigo não poderá nos tocar. Fizesse o do Altíssimo a tua morada. Então, por causa disso, em consequência disso tudo. Aí, sim, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Se não, não tem, também não tem. É esquisito, né? Tu faz de Deus o teu refúgio. Tu faz do Altíssimo a tua morada. E daí, de repente, qualquer capetinha vem e te derruba. Ah, mas eu já fiz, profeta. Eu já fiz, pastor. Deus, o meu refúgio? Sim, eu tenho certeza que sim. Só que existem momentos na vida. Que a gente está aqui debaixo da cobertura de Deus. E às vezes, por uma tristeza. Me chateei com alguém. Orei e pedi pra Deus fazer. E Deus, na sua infinita sabedoria, não fez naquela hora. E a pessoa dá uma desviadinha. Eu peço uma coisa, Deus não faz exatamente o que eu peço. Deus me abençoa tanto, que eu começo a me distrair com as bênçãos. E às vezes, dou uma saídinha de debaixo da cobertura. São nesses momentos, que o inimigo, meu irmão. Que a Bíblia fala que anda em nosso. Sabe, bramindo, rugindo como um leão. Como um leão. Ele não é o leão. O leão é o nosso Deus. O leão da tribo de Judá. Mas ele fica lá. No momento em que a pessoa. Porque está muito entretida. Ela está muito envolvida com muitas coisas. Porque Deus não vai te prender aqui. Deus não vai nos prender na presença dele. Nós temos o livre-arbítrio. A livre escolha. Queremos permanecer ou não? Quem quer permanecer, levante a sua mão. Então, você levantou a sua mão. Você fez um sinal. E esse sinal é um decreto. Diante de Deus. Você entende isso? Amém, igreja? Então, por causa disso, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para que te guardem. Diga comigo. Em todos. Diga mais alto. Em todos. Os meus caminhos. Diga. Os anjos do Senhor. Me sustentarão. Em suas mãos. Para que eu não tropece. Em nenhuma pedra. Meu irmão, quando nós fazemos isso. Quando nós declaramos isso. Pula lá para o versículo 15. Ele me invocará. Ou seja, você invocará. Invocar significa chamar para dentro de si. Invocar. Você chama para dentro. Quem chama para dentro. Chama para o controle. Quem chama para dentro. Está fazendo de Deus o seu pastor. É isso que diz o texto. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Está me faltando tudo. Mas é que vai faltar. Até o momento. Em que ele for realmente. O teu pastor. Quando o pastor fala. Vá para a direita. E o camarada quer ir para a esquerda. Ele está em desobediência. Então não adianta dizer que Deus é o pastor. Se ele diz. Não faça. E eu faço. Se ele diz. Para. E eu não paro. Se ele diz. Avança. E eu fico lá. Mi, mi, mi. Todo dói. Toma aguadinho. Está doendo. Irmão. Dói em todo mundo. Irmão. Está todo mundo. Muitas vezes. Toda hora. Às vezes. O dia inteiro. De baixo e mau tempo. Você não é. Sabe aquele. Esse tipo de pensamento. É um pensamento infernal. Nós chamamos de auto comiseração. A pessoa está sempre assim. Ai. Ai. Está um bode, irmão. Cabrito. Sempre chorando. Olha. Com a tua cabeça que está ao seu lado. Pim. Até ela dizer uma misericórdia, irmão. Diga assim. Você é um vencedor. Diga assim. Quer dizer. Você não é um vencedor. A Bíblia. Ah. Todo mundo com medo, né. Fala. Você não é um vencedor. Pode falar. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. 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 É mais. Do que vencedor. Tem horas que apertam, gente. Tem horas que apertam. Mas você continua sendo mais do que vencedor. Pode ficar de pé. Igreja linda. Igreja amada. Igreja incendiada do Senhor. Olha. Quando eu estou falando isso aqui, não é para ser um jargão evangeliquez. Eu estou profetizando, irmão. Estou dizendo que você é abençoado. Que você é lindo. Tem uns que não são tão lindos. Mas pela fé. Se bem que o pastor Josimar disse. Deve ter uma placa ali na frente. Proibido de entrar gente feia. Só tem gente linda aqui. Gente. Palavra de cristão. Terça-feira a gente saiu daqui. Eu fui levado para jantar. Ele saiu daqui. Até o restaurante. Falando da nossa igreja. Falando da atmosfera espiritual que tem aqui dentro. Gente. Lembrando. Que esse homem já pregou em todos os estados do Brasil. Só esse ano. Não sei em quantas nações ele já pregou. Só esse ano ele já pregou em 20 estados. Só nesse ano. Só esse ano ele já pregou. Inclusive até no Japão. E ele disse. O que eu sinto aqui dentro. É muito diferente. Ah, mas então. Vocês pensam que essa igreja aqui é melhor não, meu irmão. Só que a gente está querendo ter o melhor de Deus aqui dentro. O próprio Senhor Jesus. O Mestre. Ele que carregava toda a unção em si mesmo. A Bíblia diz que ele mesmo em alguns lugares não pôde fazer ali nenhum milagre. Então o problema não está em Jesus. Está no lugar. Presta atenção nessa palavra. Deus vai me abençoar onde eu for. Mentira. Existe um lugar onde Deus quer que você esteja. Existe um lugar específico onde Deus quer que você esteja. Ou você esteja. Essa semana eu recebi uma pessoa de volta aqui na igreja. Ela veio me pedir perdão. Ah, profeta, me perdoa. Saí daqui e minha vida começou a afundar mesmo. Porque eu achei que eu pudesse fazer assim, assim, assado. Eu disse. Querida, mas Deus tinha te dado uma palavra. Porque também não vai congregar o mundo inteiro aqui. Amém, amados? Ninguém é louco de pensar isso. Temos uma promessa e estamos caminhando a passos largos para 20 mil membros. Sim. Sim. Mas existe um lugar onde Deus apontou você, meu irmão. E se você agir por conveniência. Deus diz para o profeta, eu quero que tu estejas lá. Junto à torrente de Querite. Não era um lugar bacana, gente. Tinha lugares melhores. Mas era o lugar que Deus queria que o profeta estivesse. Você está entendendo essa palavra sim ou não? Sim. Se os teus decretos realmente, desculpa a redundância, decretam que Deus, o Senhor, é o teu refúgio. Que o Altíssimo é a tua morada. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu estarei com ele. Eu estarei com ele. Deus não te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. Para tu seres um espectador do que está acontecendo. Deus te trouxe aqui para que você participe. E para que você receba dessa unção nessa noite. Levante bem alto as tuas mãos. O mais alto que tu podes. O mais alto que tuas mãos. Você já tentou virar um espectador do que está acontecendo. O mais alto que tuas mãos. O mais alto que tuas mãos. O que você que Jesus você trabalha com ele. Obrigado.